Galera, em primeira mão, nesse papo aqui, ó, acabou de sair, tá fresquinho, o novo livro do mestre Flávio Augusto, em primeira mão, primeira vez que ele vai falar sobre essa lindíssima obra. Flavião, primeiro, obrigado. Imagina. E não só por estar aqui, cara, por lançar isso daqui, por estar nesse livro. Mas, Caio, você foi o livro de negócio mais vendido de 2018. Ou seja, você tem que ser o primeiro a falar sobre isso aqui, né? Não, eu estou seguindo os seus passos. Você me inspira, você sabe disso. Você sabe que você me inspira pra caramba. O Flávio acabou de lançar esse livro, tá? Tem uma capa que eu adorei, que eu adorei. Eu resisti muito, né? Ele estava limpo, caiu minha foto, isso. Eu deixei as fotografias, ainda mais as minhas. Mas, meu editor, que você conhece muito bem, que nós somos colegas de editoras, né? Grande Anderson. Editora Buzz, o Anderson Cavalcante, me convenceu, quase que por imposição a colocar a minha foto na capa. Mas, tudo bem. Eu aceitei, então eu não posso reclamar. Tá muito legal. Inclusive, se você for pensar, o livro vai ter muita utilidade, né? Tipo, se tiver muita, meio torta a mesa assim, você pode pegar o livro, botar aí embaixo. Se quiser botar o celular pra gravar, você pode fazer assim. Se quiser espantar mosquito, cara. Ó, que beleza pra espantar mosquito o livro, né, cara? Isso é fantástico. Mas, vamos lá. Meu editor me convenceu, tô fechado com a capa. Ó, primeiro, o que as pessoas podem esperar desse livro? Qual que é o grande input, sabe, que ele traz? Basicamente, o argumento do livro é o seguinte. A gente toma decisões na vida desde a hora que a gente acorda. Decisões pequenas, decisões... A hora que você acorda, se vai ficar cinco minutos a mais na cama ou não. Se você vai tomar café da manhã, o que você vai comer, ou se é que você vai comer. E qual é a roupa que você vai colocar, qual é o penteado que você vai fazer. Se vai botar gel, se não vai botar gel. Se vai usar um sapato preto. Enfim, a gente toma milhares de decisões na nossa vida. No entanto, existem algumas decisões que a gente toma na nossa vida que não são... Não é uma decisão corriqueira. São decisões que vão mudar o rumo da nossa vida. Bifurcações. É, são bifurcações. Nós chamamos de pontos de inflexão. Uau. Esses pontos de inflexão, eles decidem. Se você for pra direito, a tua vida tem um destino. Se for pro outro lado, a tua vida vai ter um destino completamente diferente. E observando, olhando pra trás, é muito fácil você enxergar. Aquele momento foi um ponto de inflexão na minha vida. Agora, o desafio é quando você está no meio de um ponto de inflexão e você saber identificar. Cara, eu estou num ponto de inflexão. Como eu devo me comportar? Como é que eu identifico que uma decisão é um ponto de inflexão na minha vida? Então, o que eu faço nesse livro é viajar no tempo em dez pontos de inflexão na minha vida. Dez decisões na minha vida. Uau. Que se eu tivesse tomado diferente, a minha vida teria sido outra, teria tido um outro destino e um outro roteiro. E aí eu descrevo a situação pro leitor, falo o que eu senti naquela hora, os meus medos, minhas angústias na hora de tomar essa decisão e por que eu tomei e os resultados que essas decisões geraram. Que, na realidade, o Flávio de hoje é resultado da construção desses dez pontos de inflexão do passado. Obviamente, o Flávio do futuro será o resultado dos meus pontos de inflexão de hoje. E que padrão de decisão eu tomo e como é que eu identifico, que é um ponto de inflexão, e como é que eu planejo os futuros. Então, o livro trata sobre isso. E sabe o que eu acho muito legal? O sucesso, ele deixa rastro. Ele deixa pista. E é muito bacana. Eu tenho certeza que a galera vai se identificar, porque eu me identifiquei e falo, puta, tô no ponto três do seu, sabe? Tem muitas pessoas que vão se identificar no ponto um, porque você conta desde o início da tua trajetória. Isso que foi muito legal. Desde o moleque lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é legal. Vou fazer colégio, vou clergiar. Mas eu acho que o mais legal da gente revisitar esses pontos de inflexão é justamente dar para cada pessoa subsídios para ele verificar em primeiro que o cara que chega num ponto alto do mercado, no topo da cadeia alimentar, digamos assim, ele é uma pessoa normal como outra qualquer. E que ele passa por angústias, passa por dificuldades, passa por decepções, por medos. No entanto, decisões tiveram que ser tomadas. E eu acho que todo mundo tem decisões para tomar, todo mundo tem os seus desafios para assumir. E a ideia é te dar ferramenta para você tomar as suas decisões e seus pontos de inflexão. Galera, nada mais do que história para nos inspirar, nada mais do que histórias para nos ensinar, as histórias nos ensinam. E muito mais, muito mais do que... É muito legal você olhar para uma caminhada e ver que alguém já passou por ali, que alguém que está grande já caiu, alguém que está grande já errou. E quando você vence com valor, com princípio, com ética, com moral, dá orgulho de contar detalhes de toda a trajetória, né? Não tem erro, não tem acerto, tem aprendizado, tem ensinamento. Ó, livraço, você tem que garantir o seu. O exército, tudo bem que o Flávio forma, sabe, de pessoas que querem ir além, querem ser maior, querem ser melhor, é transformador. E a coisa boa, né? Comprando livro, você ganha um inseticida para espantar mosquito na sua casa. Não se esqueça disso. Meu editor está ali dando risada, ele me convenceu, mas é agora. Tudo bem, eu concordei, mas eu não vou deixar de falar. Ele fala isso, mas o coração desse cara é gigante, não cabe no peito. O que ele se doa, eu sei que você investe mais de uma hora e meia por dia nas suas mídias sociais, mais web agora. É verdade. Então, uma coisa que eu tenho que falar, obrigado, cara. Imagina, é um prazer. Obrigado por ter esse senso de contribuição. Eu sei que você pega muito dessa energia, mas eu acho que a gente tem que reconhecer pessoas que fazem a diferença. Obrigado. É um cara que luta por isso. Livrão, garante o seu. E parabéns, porque você está indo, né? O meu primeiro livro, Geração de Valor, foi o mais vendido em 2015. 2016, ele foi o segundo e o quinto, porque a gente lançou o segundo. Ou seja, você agora emplacou aí como livro mais vendido em 2018. Eu estou naquele ponto de inflexão, sabe? Eu estou no meu ponto, eu estou no meu ponto, eu estou achando meus pontos. É isso aí, parabéns. Galera, o link do livro está aqui embaixo, todas as inscrições estão aqui embaixo. Pega o seu, porque obra maravilhosa que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Aqui, ó. Aí, ó. Gatão. E aí Tchau, tchau.